O monitoramento parece que ele tá ali quietinho, né, no endereço que foi informado, na casa dele, só que tava tocando o terror, porque ele usava as redes sociais pra continuar praticando esse crime. Vou conversar agora com o doutor Fernando Gama, né, delegado da DENAC. Doutor, como é que foi então que a polícia acabou descobrindo que o que parecia tá tudo bem, tudo certinho, né, ele cumprindo a pena lá com a tornozeleira, mas não era nada disso. Boa noite. Boa noite, boa noite Silvia, boa noite a todos. Realmente, chegou essa informação que esse indivíduo, né, tava perpetrando o tráfico de drogas na cidade de Aparecida e de Goiânia, né, e estava inclusive utilizando redes sociais pra divulgar, pra ofertar essas drogas. Ofertava LSD e maconha. Então a gente verificou que realmente procedia a informação por meio de monitoramento, pois na residência dele havia um fluxo atípico de pessoas, né, e a partir daí realizamos a prisão desse indivíduo. Ele foi preso há alguns meses, estava com uma cautelar judicial, né, diversa de prisão, monitoramento eletrônico, utilizando essa tornozeleira, e novamente foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Quer dizer, tá insistindo, né, no erro, insistindo no crime, só que ele esquece que essa movimentação estranha chama atenção, as pessoas denunciam, né? Chama atenção e é um indivíduo que já tem passagem por tráfico de drogas, infelizmente tinha um direito, tinha esse benefício legal, né, de responder em liberdade, com medidas diversas, né, a prisão, pra evitar, né, e pra ele poder voltar à vida normal, mas no entanto continuou perpetrando o tráfico de drogas. E fica difícil pra polícia, né, porque esse monitoramento ele só permite indicar onde a pessoa tá, né, não dá pra saber o que ele tá fazendo ali dentro da casa dele, entre quatro paredes, é uma fiscalização complicada? Isso, é complicado, a pessoa tem toda essa questão de não poder estar restrito, né, à liberdade de locomoção dele, mas infelizmente a pessoa hoje tem vários recursos tecnológicos e ele pode ofertar essa droga e pode abranger inúmeras pessoas, né, e perpetrar essa atividade ilícita, né. Agora ele perde o direito, né, de usar essa tornozeleira, volta pra trás das grades. A situação vai agravar bastante, que já não é reincidente, né, então vai vir, a pena vai vir muito mais severa a partir de agora. Tem que ser, né, Silvie, não aproveita a chance, né, aliás, a gente às vezes até se pergunta, né, pra que essa chance, né?